Começa falando de vacinação infantil. O governo do estado anunciou hoje novas estratégias para ampliar a cobertura. Imunizantes importantes, como o da poliomielite, por exemplo, não foram aplicados em 31% do público-alvo. Há pelo menos seis anos, os postos de saúde do estado registram queda na procura por vacinas. Algumas delas, como a BCG, rotavírus e até da poliomielite, que previne a paralisia infantil, atingiram índices preocupantes, não chegando a 70% do público-alvo. No caso da poliomielite, apenas 69% das crianças de até um ano receberam a vacina. A cobertura contra o sarampo também cai ano a ano, colocando em risco o aparecimento de novos surtos. Na campanha contra a gripe, só metade do público-alvo de até cinco anos de idade recebeu imunizante. Esse índice é preocupante, fica abaixo, inclusive, da média brasileira. Com a covid, não é diferente. Apenas 49% das crianças de 5 a 11 anos de idade receberam a primeira dose. A baixa cobertura vacinal colocou autoridades em alerta. Em coletiva, nesta manhã, o secretário de Estado da Saúde anunciou uma campanha que busca aumentar os índices, principalmente entre os pequenos. Postos ficarão abertos com horários diferenciados. Cerca de 2,9 milhões de reais, que eles se somam aos 30 milhões já disponibilizados pelos municípios. A possibilidade desse recurso fazer com que ao menos um posto tenha horário estendido durante os próximos meses, dentro de cada cidade do Estado, que pelo menos um posto esteja aberto aos sábados. Uma outra proposta nossa é que o ambiente escolar, uma vez que as crianças já retornaram às escolas, seja usado como ambiente de engajamento entre escolas, saúde e famílias. O governo também pediu mais informações às secretarias municipais, quer atualizações semanais da evolução da campanha, até para entender a procura. Antes, o envio de dados era feito apenas ao Ministério da Saúde. O Conselho das Secretarias Municipais acredita que os reforços anunciados vão auxiliar a melhorar os índices. Para nós é extremamente importante esse complemento de recurso que os municípios vão receber por parte do Estado para apoiar. Já estou levando em consideração todas as dificuldades econômicas que os municípios têm, com todos os esforços que já são feitos para as estratégias de vacinação, para que nós possamos agora atender essa demanda da campanha da multivacinação, fazer campanhas complementares à campanha que o Estado está se propondo a fazer de divulgação. A consciência dos pais sobre a importância de manter a carteirinha do filho atualizada é fator essencial para melhorar os números. O sucesso do programa de imunização também pode estar afetando de certa forma, porque não vê mais as doenças circulando, tem a falsa sensação, acha que não vai ter mais, e aí acaba não vacinando e, pelo contrário, a gente tem várias doenças, algumas já circulando, outras circulando em outros países. Então é de extrema importância que os pais aproveitem para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes.